Oi, Lê, beleza? E aí, conseguiu? Marcou lá com as personagens? Consegui sim, Fabi, tudo certo. Então tá, fechou a reportagem, né? Não tem mais nada pra fazer, pra gravar. Maravilhosa personagem, tudo certíssimo, arrasamos! Peraí, você tá aqui do meu lado? Tão perto, né? Tão longe aqui, a mania, né? Claro que isso tudo foi uma brincadeira, a gente tava ali lado a lado, mas é bem isso que acontece, né? Tá todo mundo perto ao mesmo tempo aqui, ó, distante, só no celular, né? É, total, virou uma prótese nossa, né? E aí a gente tem aquela ideia de que as crianças, os jovens, essa geração touch, é que faz muito isso. Mas a gente precisa entender que eles reproduzem algo que eles assistem o tempo todo. E de quem eles reproduzem? Dos pais, de quem cuida deles. As crianças começam a pedir mesmo, né? Pro pai e pra mãe saírem do celular, tem isso, né? Elas pedem e pedem desde muito pequenininhas. Então atenção, domingo a gente fala sobre isso. Michael Keller, o que você tá preparando pro Domingo Espetacular dessa semana? Ô pessoal, tudo bem? Eu tô de fone aqui, que é pra nem ouvir o que o povo tá falando sobre esse resultado da Mega Sena. Gente, que coisa! 50, 51, 56, 57, 58, 59. Tudo na mesma faixa, isso tá dando o que falar. Tem gente falando que é normal, isso pode acontecer. Tem gente dizendo que tem maracutaia nessa história. Será que tem mesmo? A gente vai falar com um matemático. Vamos pra rua ouvir as pessoas, pra saber o que elas acham disso. Domingo Espetacular, a gente conta tudo pra você, ó. Fica ligado, viu? Apesar de você amanhã... Nossa, Denise, que voz é essa? Foi o jogo? Que nada, eu tô rouca, porque eu tô fazendo uma reportagem sobre a volta do vinil. E aí eu me empolguei, né? Fiquei cantando, lembrando da minha infância, essas coisas. Virou febre esse negócio de vinil, né? Virou febre e virou um super negócio, acredita? Um disco raro, por exemplo, pode custar até 200 reais. Caramba, isso tudo? Isso tudo. Agora, sabe o que a gente mostra de novidade nessa reportagem também? O quê? A volta da fita cassete. Lembra dela? Voltou? Voltou, aquela pequenininha assim, que também era da sua época, né, Chico? Da minha época, com certeza. Não perca, a gente vai mostrar no Domingo Espetacular, depois da Hora do Faro. Helena, Helena, lembra onde chegou o material do Rio? Helena, Helena... Peraí, Chico, eu tô terminando o negocinho aqui, o jogo da Mega Sena. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Prontinho.